Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal, Esporte Recife é notícia! Vamos para mais uma notícia do Leão da Ilha do Retiro, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Em sua posse como presidente do esporte no Bienio 2023-2024, o presidente Yuri Romão, foi categórico ao pregar a reconstrução e modernização do clube, prometendo retomada do Leão no cenário nacional, usando como parâmetros rivais regionais Fortaleza e Bahia. Mais especificamente no caso dos cearenses, Romão chegou a afirmar que o esporte não poderia estar atrás do Leão do Psy, por ser um clube com mais torcida e patrimônio que o tricolor. Nossa gestão não irá descansar enquanto não colocar de pé todas as nossas promessas. Por fim, terminar colocando o clube em um nível muito superior ao que foi encontrado e em que o esporte merece estar. Fazendo uma referência ao nosso co-irmão Fortaleza. O esporte não pode estar atrás de um Fortaleza, por exemplo, iniciou Romão. O esporte tem muito mais torcida, muito mais patrimônio. Nossa cenoura é chegar no nível do Fortaleza, do Bahia e ultrapassá-los. Dois anos é pouco tempo, mas nós vamos trabalhar para isso, finalizou. E a fala do presidente rubro-negro não repercutiu bem, principalmente entre os integrantes do icônico programa, Trem Bala, da TV Ceará. O apresentador Alain Neto, e o comentarista, Evaristo Nogueira, o homem mau, repercutiram a fala de Romão, e sobrou até para os rivais recifenses, Náutico, e Santa Cruz, além do presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho. Confira a resposta dos cearenses no vídeo a seguir. E aí, homem mau, presidente do esporte, lá do Recife, diz que o time é maior que o Fortaleza, maior, maior em que sentido? Em torcida, em time, em patrimônio, onde ele quis chegar? E aí, homem mau! Uma tremenda dor de cotovelo. Esse mesmo dirigente veio aqui saber por que Fortaleza cresceu tanto. Já o outro lá, o presidente lá da Federação, disse que aqui não é referência para o futebol pernambucano. Onde é que está o futebol pernambucano aí, pessoal? Onde é que o esporte está? E olha onde é que o Fortaleza está! Na Libertadores, rapaz! Deixa de falar besteira, rapaz! Rapaz, ele quer implicar, quer renascer a rivalidade futebol cearenses. Então que cresça o futebol pernambucano, é como você disse, já morreu! O futebol pernambucano morreu! Para mim, ele morreu! Rapaz, você quer... Oh, meu Deus do céu! Você me arranja cada briga. Morreu o futebol pernambucano? Morreu, pernambucano. Se for se relacionar, traçar parâmetro com o futebol nosso aqui, o futebol pernambucano está fora do mapa! Está fora do mapa! Deu para entender? Morra do bofe aí, o torcedor pernambucano, com todo o respeito, o torcedor mais fanático. Morra do bofe. Passa adiante. Olha, você jamais irá desembarcar em Recife. Vamos lá, não. O pessoal lhe enfocam e lhe esquartejam como coitado do tiramento. Está muito bom, Trembara. Está muito bom. O Santa Cruz está uma maravilha. O Náutico, sensacional. O esporte na série... Qual é a série depois do ar? Não, série B, não. Super elite no futebol. O Náutico está na série D. Sei. D. Série D. Série C, série D, série D. Esporte. O esporte está na série B. Está na série B. O Náutico está na série C. E o Santa Cruz. Então vocês querem o quê? Querem hoje ir aqui? O futebol pernambucano? Morreu. O futebol pernambucano morreu. Passa adiante. Muito bem. E aí, torcedor rubro-negro, quem tem razão nesta discursão? O presidente Yuri Romão, ou os jornalistas cearenses? Deixe a sua opinião nos comentários. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima.